Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it Hello guys, my name is Val Stahl and be very happy to see this channel, this channel that has everything in the world And today we are in the city of Socorro, it's about 150 kilometers from Itayatuba, where I live It's about 2 hours, right? About 2 hours About 2 hours It's even nice And we are here in the city of Socorro to show you some tourist attractions that there are here in the city It's a very small town, from what I saw on the map It's very small, but there are several tourist attractions here We have many places with radical sports here Inclusive, we go to a hotel, right? And then when I arrive, I'll show you The half of the tourist attractions are in this hotel that I'm going to show you I believe that we're going to go there And then I'm going to show you the show Fiquem with us with this atletico that I prepared for you, ok? If you like this type of video, you'll be clicking on the like button Subscribe to the channel to help me It's the same thing that everyone knows And that's it, guys Fiquem with us at the end of the day And... Roda a vinheta, production! Let's go do it 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 We are here On the first trip Which is a garden We are going to go do it We're going to go do it There's a garden called A garden of angels I am going to film it Here, look They have a hotel I wanted to stay But I don't have money today Let's go do it Here, look é muito aconchete bem acompanhando comigo vou mostrar tudo pra vocês esse é o primeiro passeio que a gente vai fazer por aqui na cidade de socorro a gente vai andar já pegar uma pulseirinha que dá direito a gente fazer o passeio lá embaixo na recepção 50 reais por pessoa você entra né que só o passeio na hora de pegar a linha o tempo que você quiser tá porque o pedalinho já está incluído nesse 50 reais da visitação né então aí a gente vai descer depois em baixo aí tem piscina tem as coisas e tem um parque que daí você é um parque que você não paga lá para entrar você paga as atrações e lá para isso tem bastante coisa legal a gente vai ver o que a gente consegue fazer o que que nosso bolso aguenta e aí depois eu vou mostrar tudo pra vocês até daqui a pouco então pessoal já estamos aqui aqui tem um estacionamento aqui embaixo é um shopping saiu lá da recepção paramos aqui tem um estacionamento aqui bem perto da gruta só que o restante a gente vai andando vocês estão vendo aí nesse caminho bonito aí também não é difícil de andar por aqui não porque o caminho é bem bonito né é bem agradável aí eu vou mostrando tudo pra vocês vou fazer umas fotos tá é bem é bem pequenininho aqui tem um pedalinho que a gente vai andar daqui a pouco a gente veio de mochila tudo achando que era ruim mas é bem perto do espassovamento mas a gente está aqui para pagar amigo mesmo tá tudo bem e fica aí com as imagens que a gente vai gravar para vocês a gente vai fazer uma volta aqui mostrando tudo para vocês andando aí depois a gente vai andar de pedalinho que eu não sou boba não vim aqui para ficar andando a pé um frio desse é muito gelada né é bem rasinho né meu bem vamos pegar um pedalinho já vamos lá de pedalinho vamos lá oh É... Mas pela linha não anda? Ah, então... Amor, eu só tô gravando, você tá me envergonhando na frente de todo mundo! Brincadeira! Mas eu vou entrar, ninguém vai segurar pra mim? Eu seguro! Meu amor de Deus! Ai, meu amor de Deus! Pegue a pundaca! Obrigada! Vem, meu bem! Meu amor de Deus, sabe que eu tô gravando aqui mais! Ó! Obrigada, moço! A gente já tá dentro da gruta, olha! É escuro! Pra caramba! A gente vai dar uma voltinha e aí a gente vai filmando tudo pra vocês! Pessoal, vocês não tão me vendo aí, né? Eu sei que não! Porque tá muito escuro! Gente, dá um pouquinho de medo! Não sei quem já veio aqui e gostou, mas eu fiquei com um pouquinho de medo! Eu tô meio assustada! Tô meio assustada, mas tá tudo bem! Gente, vai! Agora tá gloriando! Glória a Deus! Meu Deus é bom! A gente não veio aqui pra ficar passando tri nem medo! Ai, gente, vai ser legal! Tô gostando, tô achando bem legal! Tô gostando! Mais é só que eu vou fazendo aqui! Tô gostando! Tô gostando! Tô gostando então! Pouco! A CIDADE NO BRASIL 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 **colta Eu já tô cansada Tem bastante coisa pra fazer Se eu fosse ler isso aqui Eu teria que ficar uns 10 minutos soleno de tanta coisa que tem pra fazer aqui gente tem que vir pra ficar aqui tem chalé dentro do hotel tem vários chalézinhos agora o pessoal tá fazendo um passeio de trator e mostra aqui tem um arvorismo Agora a gente vai caçar Porque eu não sei como é que eu faço Pra chegar até lá em cima Lá na tirolesa Não sei como é que funciona A gente vai ainda tá tentando se localizar Aqui no local Vamos ver Tem pedalinho aqui também, né, Brando? Tem, tem pedalinho Eu acho que é duro Aqui, pessoal Assim, a gente não vai comer agora, né Mas é o que eu quero Primeiro eu tenho que fazer as atrações Aí depois eu penso em comer Porque a gente já tava comendo no carro Vou ver aqui como é que funciona Olha que legal É um restaurante bem grande, não, pelo jeito Pelo jeito, é Eu acho que o restaurante nessa hora Não tá aberto, né, moço Porque tem um horário pra comer, né, almoço Não, tá aberto, não tem Ai, eu acho que isso chegou Ai, eu acho que tem E aí Eu acho que tem um horário pra comer É entrega Seja, como eu gostava Pessoal, já estou aqui em cima Olhem essa imagem Gente, eu vou descer De tirolesa isso aqui Meu coração já está até doendo Gente, eu não sei Juro por Deus Não sei se vai, mas eu vou dar conta disso Vai, irmão, você vai, né? Tem que dar Já estamos aqui, esse óculos aí você pode guardar Gente, eu vou ver se eu consigo Coragem, eu não estou sendo Não Estou querendo, mas coragem Estou sem coragem Vamos lá, vamos tentar, né? Fica aí com as cenas Do próximo capítulo Dessa novela Mas a imagem é linda, né? Vou mostrar pra vocês Gente, eu já estou preparada pra ir Só preparada ou não, né? Preparada a gente nunca está Mas não vai dar pra filmar, né? Porque é muito rápido O celular não dá pra ficar com nada na mão Então vocês não vão ver Depois eu vou contar pra vocês E aí? Tá bom Não, 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 tá tranquila É um abraço, é uma vez, ela mostrou muito direito, tá uma mocinha, porque ela abre assim. É o frio. É uma palma, não se dá pra cá. Vai! É uma palma. Vai tudo mais, também. É uma palma. Você deve dar um desfile aí, pra você ver calma. Você é uma doida. A palma é a palma. Agora, a palma é a palma. É uma palma é a palma. É uma palma é a palma. Pane com o freio aqui. Qual que é o freio aqui? É só? Pode chegar bem baixo aqui. Ela vai seguir. Pode? Não, pode pode. Isso. Ai, 800. Tenta. Pula. Vai com ela e pula. Vai. 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 Pessoal, acabei de descer da tirolesa. Gente, vocês não vão se arrepender. Cara, é muito alto, mas é muito bom. Você cagou dois, né, meu bem? Ah, eu caguei. Meu marido é mais corajoso que eu, mas dessa vez eu fui mais corajosa. Gente, muito legal. Eu vou pôr cenas pra vocês, assim. Não deu pra filmar muita coisa, né? O seu descendo deu pra pegar bem. Deu pra pegar? Deu. Deu pra pegar eu descendo, porque ele não tinha descido ainda, então ele conseguiu filmar eu. Mas, gente do céu, é muito bom. Fora isso, tem vários outros passeios. Tem um monte de coisa aqui, gente, no hotel. É um hotel, chama hotel dos sonhos. Só que a gente não vai fazer tudo, né? Não vai, hotel. Primeiro que não vai dar tempo, porque pra quem não está hospedado no hotel, é até as cinco da tarde. Agora já deve ser umas vinte pra cinco. Então a gente vai descer agora e vai tentar ir pegar o pôr do sol, que dizem que é maravilhoso. E aí eu vou levar vocês comigo. Esse vídeo vai ficar longo, mas vocês vão assistir a tudo, hein? E é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Mas você preferir dar o seu trabalho para os mais necessitados? Aqueles que precisam de sua luz para eliminar suas casas. Aqueles que recebem sua energia para enfrentar o trabalho. Aqueles que pedem a Deus para que você nunca falte, para enriquecer seus plantinhos e gerar boas colheitas. É que você, Sol, é um pão dourado na mesa dos pobres. Olá, amigos do Sol. Carregado de ouro fervente, distribuindo-o pelas vilas, moratinhas, vales, florestas, rios e aldeias esquecidas. Aqui no colina dos sonhos, vemos você chegar todas as tardes como um anel de fogo, pontual, infalível, encorajando a nossa filosofia. Desde o dia em que sonhamos construir este local e quando colocamos aqui o primeiro tijolo. Lembro-me que foi um dia como hoje, enteando a essa floresta que nos cerca. Mesmo nos dias cinzas, como um anúncio sobrenatural, sempre surge você. E mesmo quando não aparece, imaginamos você, o Rei Sol, escondido atrás das nuvens. A maioria das vezes, você aparece como um som nítido, redondo, delineado e perfeito, posto sobre o cenário da minha iniciação com a força sagrada de um vitral de igreja. A partir desse momento, todos nós sentimos que Deus habita em você e que em seu metal derretia a fé e que em seus raios transmitem por... E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei para vocês alguns pontos turísticos da cidade de Socorro e aí eu finalizei aqui vendo o Porto Sol no Hotel Colina. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquei com Deus. E até a próxima.